Opa, aqui é o Marcos Eduardo e antes de tudo vou te convidar aí a se inscrever, ativa o sino das notificações, deixa um like no vídeo também, isso ajuda a gente bastante e o primeiro link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo desde 2020, tem me dado resultados aí fantásticos, então caso você queira conhecer, acessa aí porque realmente vale a pena, então bora lá ao vídeo. Animoca ainda está otimista em jogos blockchain e aguarda licença para fundo de metaverso, olha só, o cofundador da Animoca Brands, Yatsio, espera que vários de seus investimentos em jogos blockchain cheguem ao mercado até o final de 2023, 2023 e olha, vou ser bem sincero, tá? Eu não sei se o mercado começando a subir, se de repente a gente tendo uma alta aí, vai fazer o pessoal simplesmente meter dinheiro aleatoriamente em projetos que achem legalzinho aí, né? porque o que as pessoas aprenderam é investir com mais cautela, né? Vamos ser cauteloso aí, vamos ser mais cautelosos, porque essas meme coins aí, ou então essas moedas menores, mais outras entretenimento e tudo mais, elas podem dar dinheiro, elas podem dar dinheiro, mas também podem despencar bastante, então eu particularmente vejo que o mercado de blockchain games só tem como avançar de forma exponencial, só tem como crescer de forma avassaladora, se for algo de origem do mercado games tradicional, então a gente teria que ver Microsoft, Microsoft, Ubisoft, Sony, Bethesda, os desenvolvedores aí de games no contexto geral, começando a eles mesmos inserirem certos recursos em seus jogos, só que o grande problema dessa área é que a gente tá num ciclo vicioso, por quê? A gente quer investir no que dá dinheiro, né? Então se eles veem que tem uma possibilidade de dar dinheiro no negócio, eles vão lá e investem, mas o mercado cripto só vai, só tem como dar dinheiro pra esses caras se eles investirem, mas não, eu não invisto se não der dinheiro, então, mas como vai dar dinheiro se você não investe, né? Então começa a ficar um cachorro correndo atrás do próprio rabo e o pessoal acaba não saindo do lugar. A Ubisoft, ela começou a investir em negócios de NFT e tudo mais, só qual que foi o problema, né? Ela já tinha microtransação, ela já tinha lootbox, né? Microtransação é, por exemplo, você tá lá num jogo, né? Daí você tá num jogo lá do Assassin's Creed, que é da Ubisoft, daí você vai comprar uma roupinha lá que parece homem de ferro, beleza, daí você vai pagar por aquilo, é uma microtransação. Ah, então tem as lootbox, lootbox é tipo jogos de futebol, ou um determinado jogo que seja, que você paga e aleatoriamente pode vir algum item. Então você não pode nem comprar o item que você quer, você tem que comprar um item que pode vir aquilo que você quer, né? Então, assim, daí eles querem lootbox, querem fazer isso daí, querem vender pedaços de jogos. Pra você que não sabe, na minha época, os jogos eles eram lançados por completo, você comprava um game, beleza, o jogo era seu. Agora não, o que eles fazem? Eles lançam um game, cortam um pedaço dele fora pra vender esse outro pedaço depois. Então você, depois tem uma expansão que você compra, que se chama DLC, também vem junto. Então os caras querem fazer tudo isso, e ainda meter NFT no meio do caminho, meter play to earn, pay to earn, e tudo quanto é coisa ao mesmo tempo. Aí não tem como vingar, né? Então a Ubisoft fez isso, ela colocou NFT, se arrependeu, uns meses depois tirou. Durou, se não me engano, 90 dias, o NFT da Ubisoft no jogo Rainbow Six, se não me engano. Então, cara, eu não vejo que blockchain game está pra deslanchar ainda esse ano, eu não sei, né? Posso estar realmente por fora do mercado, mas eu não tô vendo indícios pra isso. Os ataques governamentais contra a Binance não param. Escritórios da Binance na Austrália teriam sido revistados por órgão regulador local. Então, assim, as acusações que a gente vê contra a Binance, por parte do governo, nunca é no sentido assim. Ah, teve cliente que foi prejudicado. Ah, esses clientes aqui tentaram sacar o dinheiro e não conseguiram. Esses clientes aqui, eles tiveram dificuldade. Esses clientes foram mal atendidos. É sempre no sentido de, ah, o governo está sendo lesado porque a Binance não segue certas regulamentações e tenta prejudicar a Binance nesse sentido. Não tô falando que a Binance é santinha não, cara. E até porque é impossível uma empresa do tamanho da Binance não ter cliente insatisfeito. Só que aquela coisa, o Estado, ao invés de lutar por algo que de fato venha favorecer a população, ele só está tentando alimentar a sua própria máquina, as suas próprias engrenagens. E a Binance, durante muito tempo, ela teve uma postura de se esquivar mesmo do governo. A gente via que a Binance não trabalhava com o KYC. Vieram perguntar pra ela, ah, onde que fica a sede da Binance, né? Ah, a gente não tem sede, né? Tem resposta mais escorregadia do que essa, cara. Porque, assim, se eles falarem, ah, a sede fica no Canadá, a sede fica na Guiana Francesa, a sede fica e não sei o quê, eles podem mandar um ofício governamental, o nome não é exatamente esse, enfim, pra tentar fazer com que o órgão de um determinado país tome alguma ação contra a empresa ou na hora de processar, fazer alguma coisa nesse sentido. Só que, assim, esse tipo de postura que a Binance estava tendo, era a postura mais escorregadinha. Os governos ficavam, o pessoal do estado ficava morrendo de raiva, era um ódio incontrolável. Daí a Binance, até certo ponto, começou a querer entrar nos países e ela viu que ela tinha um alcance maior se ela trabalhasse com a moeda fiduciária de cada país, como é o caso do Brasil. Só que daí, fica difícil você trabalhar com a moeda fiduciária, você aceita reais, e daí você não quer ser regulamentado pelo governo brasileiro. Daí a Binance mudou de postura, falou assim, não, então tá, vou começar a me readequar. Só que ainda assim, esse é um processo moroso, é um processo longo, e é claro que a Binance não vai dar o braço a torcer e, vulgarmente falando, vai abrir as pernas pra tudo que o governo quiser. Então algumas coisas vão ter que ser na marra mesmo, e o estado tá partindo pra cima. rola lá aquelas três acusações da SEC, a CVM norte-americana. Aqui no Brasil ainda rola investigação, na Europa tem lá os trâmites que estão rolando, vai mais de país por país, até porque a Europa por enquanto ainda não é um país único, não é um único reino, um único estado. Inglaterra, né, totalmente avessa, a Binance, Austrália também tá tentando aí, mas, assim, eu vou, eu sei que você não vai querer ouvir isso, não vai gostar do que eu tô falando, mas vai chegar uma hora que a Binance vai tá, ó, redondinha junto com o estado, e já era, tá? Mas assim, ah, daí eu vou pra corretora tal, não vai mais ter essa, tá? A única alternativa pra você não ter conexão com o governo, conexão com o estado, se é que esse é o seu objetivo, é você partir pras corretoras descentralizadas. Só que, daí você já vai tá comprando outro tipo de briga, porque o governo vai começar a endurecer as regras para a utilização de criptomoedas, e é necessário que isso aconteça pra que a gente tenha aí o novo governo mundial, enfim, mas já é um outro papo. É necessário que isso aconteça, então, você usar criptomoedas sem que o governo perceba, vai ser considerado como lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, ocultação de capitais, evasão de divisas e um monte de coisa, tá? Então vai ser considerado, você vai ser considerado um cara tão criminoso quanto, por exemplo, quem participou lá da Lava Jato. A diferença é que você não vai ser solto igual certos novos, igual certos aí políticos, né? E daí, no fim das contas, a gente vai terminar num sistema em que você não vai mais poder ter criptomoedas, você vai ter que trabalhar só dentro de um sistema custodiado, ou seja, outras empresas vão guardar as criptomoedas pra você, e você vai só transacionar imagens dessas criptomoedas, isso se o próprio governo não for recolher as criptomoedas e você for usar tudo. Só que, claro, eu tô falando de um plano, assim, que vai pra frente de 2030, né? Obviamente que não é algo pra agora. Pra esse momento, agora, eu penso que todas as grandes corretoras, elas vão se adequar, né? Daí é claro que você vai ter o bobalhão lá, ah, por isso que eu uso o mercado Bitcoin, porque a Binance tá se dobrando ao governo, meu amigo. Todas as corretoras brasileiras já estão aí, ó, tinindo com o governo. Você faz uma transação, aquilo já é informado automaticamente pra Receita Federal. Ah, mas foi só 10 reais. Sim, mas já tá lá informado. Você precisando declarar ou não precisando, pagando imposto ou não pagando, já tá lá na mão deles. Só que o que, às vezes, não rola tanto é o cruzamento de dados ainda, mas daí vai chegar. Com a Binance, a Binance, ela nunca respondeu diretamente isso, se existe esse cruzamento, né? A Ana Paula Rabelo, que é a minha contadora, né? Ela também tem aí a empresa declarando Bitcoin. Eu acredito que ela é maior no Brasil, no sentido de falar de imposto, né? Ela já disse que, ela acredita que sim. Só que a própria Binance não disse que sim, nem que não, né? As respostas deles, infelizmente, nunca foram muito diretas. Então, eu vou falar pra você, de verdade, o que eu acredito que aconteça. A Binance tá aberta pro governo, no sentido de que, se o governo solicitar informação de pessoas específicas, ela passa sem dificuldade. Se o governo solicitar bloqueio, ela bloqueia. Agora, passar o dado diretamente, a transição diretamente, eu acredito que isso ainda não acontece. Mas, em breve, vai ser BitMEX, Binance, KuCoin, tudo que você imaginar aí de corretora, vai passar informação diretamente, o novo sistema vai começar a se levantar, os governos vão ficar mais espertos com isso tudo, e esse breve momento de liberdade que a gente teve, por alguns instantes, vai acabar. Isso daí não vai durar pra sempre, escuta o que eu tô te falando. O novo governo vem por aí, e as criptomoedas são um breve suspiro de liberdade que a gente tem durante um breve período. É só isso, tá bom? ChatGPTV, tráfego cair 10% em junho, depois da adesão inicial acelerada dos usuários. Bom, normal que isso daí venha a acontecer por vários motivos. Um deles é que a gente tem aí os concorrentes, né, tem o Bard do Google, tem um chamado Caracter AI, né, tem o Bing, que é o ChatGPT, ao mesmo tempo que não é, né, é o ChatGPT licenciado por outra empresa, então começaram a surgir os concorrentes. A ideia de uma inteligência artificial produzindo coisas, ou resolvendo problemas, né, já não é tão nova quanto há alguns meses atrás, e a tendência é que agora a gente tenha aí um breve declínio, e quem entende o básico a respeito de mercado, mercado, análise técnica, né, a gente vai ter um período aí de lateralização, isso pelo fato de que quem tinha pra entrar nisso, meio que já entrou, né, quem tinha pra fazer alguma coisa já entrou, agora só uma minoria que ainda não entende, ou não quer mexer, ou tem um tipo de resistência, e a tendência é que agora o aumento ele seja gradual. E é claro que quando tiver uma nova atualização em relação ao ChatGPT, muito provavelmente a gente vai ver aí um novo boom de pessoas acessando, mas a inteligência artificial não vai parar de crescer, e não vai parar de ter adesão dos seres humanos, daí é algo irreversível.